E hoje rapaziada nesse vídeo a gente vai estar mostrando toda a investigação completa que eu fiz aí sobre o novo time da Laude O novo, a nova line aí da Laude pra campeonatos e também mostrar os jogadores que desistiram do competitivo do Free Fire Beleza? Então vem comigo, os inscritos me ajudaram muito nessa tarefa e a gente praticamente vai revelar o time aí completo da Laude depois disso E você vai tirar suas próprias conclusões Então antes de mais nada galera, não se esquece, deixa o like, não se inscreve que isso vai me ajudar muito mesmo Beleza? Então vamos lá pro vídeo, sol! Tem que polêmica que tá gerando aí, tá dando muito o que falar, mas a Laude é isso, então fica de olho nos próximos stories que eu vou explicar tudo pra vocês Galera então, hoje a Laude anunciou que eu, Babi e Mob se aposentou do competitivo Tem muita gente falando que é injusto, que não era pra isso ter acontecido e tudo mais Mas é uma parada que foi vontade nossa, tá ligado? A gente passou por muita coisa nesses últimos dois meses Pra conseguir chegar numa final de uma Pro League com os 12 melhores times do Brasil Não existia isso de sorte, mano, era merecimento, tá ligado? E mano, a gente prometeu pra nós mesmos que ia dar o máximo, ia dar tudo que tivesse Pra poder estar entre os 12, porque a Laude criou uma torcida, tipo, que ninguém nunca tinha visto isso antes, mano Então, desde o começo a gente tava com muito hate E todo mundo que torcia pra gente queria ver que a gente era capaz e que dava pra acontecer E aconteceu A gente foi calando a boca de muita gente, chegou aí no presencial Foi batendo todos os recordes de Viu, foi fazendo história, mano, literalmente Tanto que hoje muita gente que falava mal da Laude Hoje admira, tá ligado? Porque é uma parada que não é fácil Como a gente sempre fala nos vídeos E foi uma conquista muito foda a gente ter chegado lá, na final Só que dava pra ter conseguido mais, tá ligado? Isso porque a gente sabe que se a gente tivesse treinado mais, se a gente tivesse dedicado mais tempo Conseguiria, sim, ter alternativas de estratégias, tudo, 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 mano Então, acho que é uma parada que faltou tempo, tá ligado? De dedicação E querendo ou não, a gente ficava muito cansado Tinha que gravar os vídeos pra vocês E, mano, é muita coisa Uma agenda muito corrida E querendo ou não, a gente tinha que escolher Porque um público muito grande cresceu do lado competitivo, sim, claro Mas um público muito maior cresceu pro lado dos vlogs Pro lado da nossa lifestyle E o PH virou pra gente Falou que nessa próxima Pro League Que a gente poderia escolher Quem queria seguir no competitivo E quem queria seguir nessa vida aí do lifestyle, dos vlogs E o Babi e o Mobi escolheram isso, mano Foi decisão nossa, tá ligado? Então Não adianta julgar, falar Pô, mas começou agora Mano, a gente não vai deixar de disputar campeonatos, tá ligado? Vai ter campeonato pra tudo quanto é lado aí Só que a Pro League, campeonatos grandes, mundiais A gente vai deixar o time totalmente 100% focado na Pro League Então Vai dividir tudo isso De quem vai gravar os vlogs Quem vai participar do competitivo Pra conseguir um desempenho maior nos dois lados, entende? Tanto do lado dos vlogs quanto pro competitivo E foi isso, mano A gente não vai, tipo Ah, a gente não vai jogar Free Fire mais Não, a gente vai, mano Só que na Pro League A gente vai estar lá só na torcida, moleque Porque o time que tá chegando aí é brabo Então é isso Espero que vocês entendam Um campeonato Se você quer ser campeão Se você quer ser o melhor Você tem que treinar e se dedicar como o melhor, tá ligado? Não adianta a gente se dedicar por metade Porque tá tendo outro compromisso Se você quer ser profissional em alguma coisa Você tem que saber Como aplicar isso na sua vida, tá ligado? Então o time competitivo vai ficar 100% focado no competitivo Não que eles não vão aparecer em vídeo e tal Claro que não Mas quanto mais foco eles tiverem agora, o melhor Porque a próxima Pro League tá chegando O Mundial vai ser aqui no Brasil Tem muita coisa grande acontecendo, mano Então a Laude tá querendo, tipo, o máximo O máximo que a gente puder conquistar Pra agradar a torcida aí A gente vai conquistar, demorou? Então entendo a Laude Porque a gente nunca vai querer uma coisa que seja pro mal Fala, rapaziada, beleza? Então, muita gente tá falando comigo pra Por quê, por quê, por quê, né? Do vídeo de hoje da Laude Quem não viu, assiste lá Mas, dando spoiler A gente fala sobre a saída minha, da Babi E do Coringa Do competitivo, né? Não vamos rejogar a Pro League E a gente explica o porquê, né? O SPH explica tudo Quem viu, sabe que a gente é influenciador agora E, mano Não dá Não dá, gente Pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo Como eu tava falando em alguns stories Muita gente pede pra mim trazer vlogs Mais vlogs A galera curte muito meus vlogs E eu me vejo muito fazendo vlog Eu gosto bastante E... Se eu faço vlog Eu preciso de muito tempo E o tempo, assim, né? Não dá pra treinar E... Pro League, mano Ganha o time que tá mais preparado O time que se prepara mais Então... Tem que ter um time Que tá focado 100% ali no competitivo Treinando o dia inteiro E... Pra mim fazer vlog Não ia dar pra mim ficar treinando o dia inteiro, né? É... É bem triste, mano Eu confesso que eu tô bem emocionado com isso É emocional, né? É... Eu sempre fui um jogador Que fui de campeonato Eu cresci em campeonato É... Eu sempre voguei campeonato, né? Quem me conhece aí Quem me acompanhou antes da Laude E... Depois da Laude até Sabe que o meu crescimento foi É... Em campe, né? E... Assim que eu fiquei conhecido Enfim É... Quero agradecer a todo mundo aí Que tá me apoiando Mas é uma nova jornada E, mano Vou trazer vídeos insanos pra vocês Espero que vocês curtam Mas, ó Não acabou, beleza? A gente vai estar jogando aí Uns campeonatos aí que tiver A gente só não vai Tá... É... Como time principal da Pro League, né? Eu, Corique e Babi Mas... É... A gente vai estar jogando uns campeonatos aí Aqueles que a gente se diverte aí com vocês E, mano Lembra Amo muito vocês E muito obrigado o apoio De vocês, mano Sério Vocês, mano Eu não tenho como falar O tanto que eu amo vocês Muito obrigado aí a todo mundo É... E a galera comenta muito lá do PH também, né, mano? Tipo Pô, PH você fez a escolha errada, mano PH é brabo demais É... Eu sempre falo que eu considero ele Como o segundo pai Gosto muito dele E... Mano Sempre, sempre O PH acerta O PH nunca erra E, mano Tamo junto E PH É nóis, mano Então Satisfação aí, mano Satisfação de fazer parte da Laude Satisfação de ver o time crescendo desse jeito, mano E agora É, mano Vai... Muita novidade que vai vir aí, mano E a gente vai ficar muito feliz E vai ter um crescimento massa Vocês vão curtir bastante Eu tenho certeza E as novidades da Laude Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas Então Mandem perguntas Sobre o novo time Competitivo da Laude Nos campeonatos Mandem aí Vou responder algumas Tudo essa semana No canal da Laude Então, ó Fica de olho Dia 17 Já começa uma nova Pro League E a gente já quer ter O novo time competindo lá Como primeiro campeonato Beleza? Fica de olho no canal da Laude Olha aí Essa foi uma das primeiras coisas Que a gente tentou Mas os campeonatos grandes agora Não vão permitir colocar dois times Dois squads Do mesmo time Então a Laude Não vai poder entrar com dois times Não é permitido mais Nas regras do torneio Da Pro League Especificamente Beleza? Mano Estão comentando isso Lógico que não Lógico que não Parar de participar do Competitivo Na real Foi a decisão De todo mundo junto Eles não estavam conseguindo Conciliar o treinamento pesado Que precisa para ser campeão E a rotina de vídeos Galera Eu não acho nada Lá na Laude Todo mundo conversa junto Todo mundo dá opinião junto Até porque eu entendo Pouco de Competitivo E a decisão é tomada junto Então o pessoal Recomendou A gente conversou com muita gente E chegou no resultado Aí galera Depois eu respondo mais perguntas Estou indo dormir agora Valeu quem mandou aí Valeu quem viu as respostas E valeu aí Quem está sempre acompanhando Muitos fãs aí Do Mobi Do Coringa Da Babi Comentando Falando que queriam ver eles Nos campeonatos Eu também queria Eu também queria Só que Que nem o Coringa falou No próprio vídeo Que saiu hoje Não tem como O cara querer ser o melhor Jogador de futebol do mundo Ganhar uma Copa do Mundo E ter dois empregos Tá ligado? Enquanto ele joga a bola Ele é Professor de Matemática Numa escola Não tem como né mano A conta não fecha E é nóis Novidades em breve Amanhã tem vídeo novo Na Laude Gente nova chegando Hã? O que? O que? Pera aí Então galera Então galera Saca só No pessoal da Laude Que começou a seguir A Voltan Quando soube Que ela Estava entrando Na Guild Assim a gente pode dizer É apenas uma suposição Mas é bem interessante E saca só E saca só O pessoal da Laude Começou a seguir O Charin Tá bom? Também Apenas uma Mais uma suposição E que me enviou A personalizada Que o Charin Postou no Instagram Já já você vai entender Por que Eu queria comparar Também Que a última postagem Que o Charin Fez no Instagram Tá bom? Mais ou menos Aí por volta Do meio dia Ele postou A temperatura de São Paulo Eu comparei Com a temperatura atual Pelo Google E bate Tá bom? Tendo em mente Que São Paulo É muito grande Eu não sei Em que local Ele está Mas eu procurei Por São Paulo E a temperatura Tá bem Semelhante E eu queria agradecer Galera O Pedro Lima X Que me enviou Essas dois prints Aí no Instagram Da sala personalizada Que eu falei Ainda há pouco Do Charin Se liga aí Também tem um vídeo Mano Queria agradecer Também ao print Do Vinícius Com essa informação Aí da sala personalizada Pequeno E pequeno E é ele mesmo O calçadinho Ele tá Não Daí é o Will Caralho Tela Tela Vai Isso É o Will É o Will Esca요 Eля E Tela Tela É o Will Tela Dela E Então galera, já falando do Coronel, o que é que eu pensei, tá bom? Tem raciocínio também comigo Tem aí no Instagram dele, coach profissional de Free Fire Então basicamente, coach significa um técnico, tá bom? Um líder, aquela pessoa que vai auxiliar o time Foi o que eu pensei, tá bom? A princípio, até porque o Will já estava jogando com a Line, né? O Charin também, ou seja, o time vai ser aquele lá A Voltando em Reserva E ele como técnico, tá bom galera? E assim forma a Line, beleza? Então, tirem suas conclusões Então galera, eu deixo a interrogação com vocês Será esse mesmo o time da Laude aí, formado, fechado para a Proliga? Comenta aí galera, tirem suas conclusões Que eu vou estar olhando todos os comentários e respondendo a todos também, beleza? Acompanhe agora o restante do vídeo Fala galera, papo sério agora, papo muito interessante Não sei se você sabe, tá bom? Mas há a possibilidade de você influenciar a sua mente Para que você consiga melhorar a sua habilidade dentro do jogo, tá bom? É isso que eu chamo de hack mental, galera Ou seja, isto aqui é um ebook, tá bom? Que ele vai te oferecer como você perdeu medo da ranqueada E como você ter autocontrole, tá bom galera? Então, dá uma olhada aí nesse link, vai estar na descrição Tem vários fatores aqui, tem muita técnica Que você pode aplicar Uma espécie de hack mental Para você hackear todo o poder da sua mente E aplicar isso dentro da partida, tá bom? Hacks mentais, perder o medo, performance, autocontrole Então dá uma sacada aí galera, muito importante, tá bom? Preço promocional, então link na descrição Não custa você conferir, beleza? Beleza?